Olá, começamos agora o Jornal da Câmara. Veja alguns dos destaques desta edição. Câmara Municipal de João Pessoa lança o E-Democracia em coletiva com a imprensa. A plataforma possibilita a participação popular nas discussões do Legislativo. Para falar sobre esta nova ferramenta, nós vamos receber aqui no estúdio o presidente da CCJ, o vereador Rodombezerra. A Câmara realiza a sessão solene e entrega o título de cidadão pessoense ao engenheiro, professor e escritor Francisco Antônio Cavalcante. E a TV Câmara realiza sabatina com os oito candidatos a governador do Estado. As entrevistas começam no dia 29 de agosto e vão até 8 de setembro. O Jornal da Câmara está no ar. O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho Dossley, e o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Rodombezerra, concederam uma entrevista coletiva no plenário da Casa Napoleão Laureano para fazer o lançamento da ferramenta E-Democracia, que será disponibilizada, já está sendo disponibilizada, no site do Legislativo Municipal. A plataforma possibilita a participação popular nas discussões do Legislativo e aproxima os parlamentares municipais dos cidadãos, além de fortalecer a representatividade do mandato. O presidente da Casa, vereador Dinho Dossley, juntamente com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Rodombezerra, e o coordenador de TI da Câmara, André Luiz, responderam a perguntas da imprensa sobre a nova ferramenta de transparência, o E-Democracia, criada pela Casa e lançada na manhã desta quinta-feira no plenário senador Humberto Lucena. O novo instrumento já está disponível no site do Legislativo Municipal e tem como objetivo possibilitar a participação popular nas discussões do Legislativo e aproximar os parlamentares municipais dos cidadãos, além de fortalecer a representatividade do mandato. O coordenador de TI, André Luiz, explicou como a população vai poder usar a nova ferramenta, de modo acessível e simples. Para facilitar, a gente colocou um banner com o nome E-Democracia Verde no topozinho do lado direito do site. Então, você clicando nesse site, você já pode fazer um cadastro com o seu nome de e-mail, configura-se certinho, vai ser mandado um e-mail de confirmação, perguntando se você realmente quer fazer parte do E-Democracia, você confirmando, você já vai estar apto a opinar sobre as proposituras que foram encaminhadas. O presidente da casa, vereador Dinho, disse que a Câmara dá um passo importante no processo de transparência, possibilitando a participação popular e mais atuação diretamente na rotina da Câmara. É a possibilidade, a gente, no nosso site, da população fazer a interação com esta casa. É mais uma forma de transparência, é mais uma forma do cidadão lá entrar online e mandar em PDF o seu projeto de lei e ser analisado pela CCJ. Após a coletiva, teve início a sessão ordinária, como sempre acontece às quintas-feiras. Não teve votação de projetos, mas os vereadores analisaram os requerimentos do dia e, em seguida, ocuparam a tribuna. O vereador Tiago Lucena falou sobre a necessidade do município de investir na capacidade de mão de obra no mercado de tecnologia. Carlão fez um apelo, falou sobre a reestruturação e aparelhamento dos CAPs de João Pessoa. A importância da reestruturação e do aparelhamento dos CAPs da cidade de João Pessoa. A gente, há pouco tempo, pôde perceber que uma dessas instalações que fica no Rangel, no Corte Silva, no Cristo, naquelas imediações, aquele CAPs caiu no teto. O muro e paredes estavam caindo. E a gente sabe, muitas vezes, que, de fato, tem razão das fortes chuvas, mas também razão de falta de manutenção. Então, eu fiz esse apelo porque a gente estava falando de uma visitação diária de 67 dependentes químicos. A gente estava falando de pessoas que estavam ali para tentar se tratar, para tentar se socorrer, para ter uma ajuda. E hoje esse CAPs está fechado. O vereador Miquica fez críticas e apresentou denúncias de moradores de João Pessoa quanto a não entrega de medicamentos por parte da prefeitura. O vereador Bruno Farias, líder da situação na casa, defendeu. A Câmara Municipal de João Pessoa realizou, na quarta-feira, uma sessão solene para a entrega do título de cidadão pessoense ao engenheiro, professor e escritor Francisco Antônio Cavalcante. Participaram da sessão solene o desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Plínio Leite Fontes, o artista plástico Flávio Tavares, o diretor regional do SENAC Geraldo Veras, o professor Murilo Bernardo, entre outras personalidades. Uma sessão de autoria do vereador Bruno Farias, conhecido também por ser poeta, para homenagear um escritor, não teria outro tom que não o da palavra poética. Impregnar-se de sensibilidades que vão muito além de imagens, de cores, de tonalidades, de formas geométricas, de espessuras, de texturas e de luzes. A sessão solene foi para entregar o título de cidadão pessoense ao engenheiro e escritor Francisco Antônio Cavalcante, que vive em João Pessoa há mais de meio século. É uma celebração ao conhecimento e ao saber. O professor Francisco Antônio tem uma vida dedicada ao magistério, são quase 50 anos de sala de aula, nas mais diversas instituições de educação de nosso estado, em especial na Universidade Federal da Paraíba. E além disso, revelou-se um grande escritor, são muitas obras, dentre as quais quatro romances belíssimos, para além de trabalhos técnicos, trabalhos relativos ao magistério, já que ele fez mestrado, fez doutorado, e publicou diversos artigos e pesquisas em instituições renomadas do mundo inteiro. Ao pensar a motivação para receber a honraria, o homenageado colocou o amor por João Pessoa, expresso na literatura publicada por ele. Me sinto extremamente honrado, mas acredito mesmo que a iniciativa do vereador Bruno Farias, que é o autor da propositura de outorga do título de cidadão, se deveu bastante ao fato de que minha literatura, nos quatro romances que produzi, é uma literatura que considera, digamos, bastante o cenário da cidade de João Pessoa, e o clima e a dinâmica e a vida nesta cidade. Elas ocupam um lugar privilegiado nas tramas e nas histórias que contei. Acredito que por isso ele deve ter naturalmente se sensibilizado para o fato de que eu era alguém bastante impressionado com a vida aqui em João Pessoa. A TV Câmara vai realizar sabatinas com os candidatos ao governo do Estado nas eleições de 2022. As sabatinas serão realizadas no plenário, senador Humberto Lucena, e transmitidas simultaneamente em tempo real pela Rádio Câmara FM, pelo portal de notícias da Câmara, também no canal do YouTube e todas as mídias digitais. As sabatinas vão acontecer com perguntas dos vereadores, de jornalistas da cidade que foram convidados e das pessoas através das redes sociais e também pessoalmente nos mais diversos pontos em que as equipes da TV Câmara estão visitando para gravar o que as pessoas querem saber dos candidatos a governador. As entrevistas começam no dia 29. Veja a ordem de como cada candidato vai participar da sabatina. Todos já confirmaram presença. Dia 29 de agosto, o primeiro sabatinado será o candidato veneziano Vital do Rego, do MDB. No dia 30 de agosto, será a vez de Pedro Cunha Lima, do PSDB. No dia 31 de agosto, será o Major Fábio, do PRTB. No dia 1 de setembro, Edir Janice Plício, do PSOL. No dia 2 de setembro, João Azevedo, do PSB. No dia 5 de setembro, será a vez de Antônio Nascimento, do PSTU. No dia 6 de setembro, Nilvan Ferreira, do PL. E no dia 8 de setembro, Adriano Trajano, do PCO. Vamos fazer um rápido intervalo no próximo bloco? Vamos receber aqui no estúdio o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Odão Bezerra. Ele vai trazer mais detalhes sobre a nova ferramenta. É democracia. Eu volto já já. Essa escola merece mais incentivo à robótica. Queria tanto melhorar a minha rua. E se esse hospital pudesse ter mais equipamentos? Eu te conto que você pode. Com a Emenda Cidadã, você pode ajudar os vereadores a definir o investimento público da nossa cidade. Serão mais de 30 milhões até o fim do ano para fazer diferença no seu dia a dia. E aí, curtiu? Compartilhe com as pessoas do seu bairro e procure o seu vereador. Acesse o site e nos siga nas redes sociais. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Começamos agora o segundo bloco do Jornal da Câmara. Hoje, a Câmara Municipal de João Pessoa lançou uma ferramenta importantíssima que faz com que o cidadão esteja mais próximo da Câmara. O E-Democracia. O lançamento foi feito com uma entrevista coletiva com toda a imprensa daqui de João Pessoa, pessoal da internet, rádio, televisão. Feito esse lançamento pelo presidente da Câmara, o vereador Dinho Dossley, e pelo presidente da CCJ, o vereador Odão Bezerra, que está aqui conosco. Vereador, qual é a importância dessa ferramenta? O que é que ela traz de novo, especialmente para o cidadão que quer participar? Veja bem, eu disse e vou repetir na nossa coletiva, que o poder legislativo, tanto municipal quanto estadual, federal, nas duas esferas Câmara Federal e Senado, eles têm uma participação muito grande de interação com a população, porque dali saem as leis que regem os nossos caminhos. Ora, aquele parlamentar que está mais próximo da população, sem dúvida nenhuma, é o vereador. É aquele que sente como é que está o seu bairro, a periferia, o centro da cidade. E ele repercute essa confiança que foi depositada pela eleição e pelo voto da população em plenário, apresentando projetos, apresentando requerimentos, apresentando soluções dentro da Câmara. E agora, logicamente, você não domina tudo e por tudo, há projetos que alguém do povo tem uma boa ideia e ele vai poder participar através dessa ferramenta, o E-Democracia. Olha, não vai ser permitido o anonimato. Ele vai ter que ter um cadastro, logicamente, se identificar com endereço, CPF, RG e dar sugestão. Como pode ser essa sugestão? Através de uma vírgula, através de uma emenda a um artigo, a supressão de algum artigo. Isso não significa que aquilo vai estar aprovado, porque tem todo um tramitar dentro da própria Casa Legislativa e é um procedimento que é imperativo, tanto do regimento quanto da própria Constituição. Então, o que faz a Comissão de Justiça? A Comissão de Justiça analisa a questão constitucional, a boa técnica, e não entra no mérito. Depois, é levada a uma outra comissão, se for o caso, e ao plenário que ele é soberano. Então, essa pessoa poderá apresentar essa emenda ou essa sugestão e depois, o próprio autor do projeto, ele deve ser cientificado, porque estão alterando alguma coisa em que ele apresentou. E ele vai dizer se concorda ou se não concorda. Depois, ela será apreciada pela CCJ e encaminhada, culminando com o plenário, que ele é autônomo. Algo que temos que deixar bem patente, bem latente e bem cristalino para a população. Não se trata de lei popular. Eu ia perguntar isso para o senhor, porque a gente já teve outras ferramentas, mudamos, por exemplo, que foi trazido aqui para a Câmara, mas aí as pessoas, para se movimentarem, para se juntarem, conseguirem um número que tinha que ter de assinaturas, tinha todo um trabalho, digamos assim, que a pessoa tinha que fazer para poder conseguir alcançar o objetivo e trazer uma lei de iniciativa popular, não é? Exatamente. Agora é diferente. Diferente. Veja bem. Vamos citar aqui uma lei de iniciativa popular. A lei do Ficha Limpa. Olha, quem não foi a favor? E eu recordo para a população que aquela lei foi sancionada sem qualquer veto e sem qualquer emenda. Então, é um exemplo de uma democracia magnífica, porque ela nasce da própria essência do povo, não é? Mas tem requisito. A própria Constituição faz esse requisito. Qual seja? Um número X de assinaturas. Aqui nós também temos, dessa forma, um número grande. Aí você vai ter que ir para a rua. Nesse contexto, essa nova ferramenta trazida pela Câmara, vai ter uma participação popular, mas o projeto não é de iniciativa popular. É do vereador que pode ser inserida uma emenda, um artigo, supressão de alguma coisa. Então, é algo novo para nós de João Pessoa e para a própria população. Então, nós temos que dar a divulgação necessária. Porque quantas e quantas pessoas estão nos vendo agora e que diziam, olha, essa lei é ruim ou essa lei é boa, mas precisa ser acrescida de alguma coisa. E não tinha essa oportunidade, muitas vezes, de chegar até o próprio vereador por uma inibição, por uma falta de tempo. Não, agora ele vai ser utilizado com o modismo da sua casa, através da internet e fazer a sugestão. Então, é um divisor de águas bastante significativo. O E-Democracia já está funcionando e as pessoas têm acesso através do portal da Câmara. Essa participação popular, como é que essas pessoas podem fazer? Elas vão entrar lá no portal, vai ter uma janelinha lá, um link que vai poder dar acesso direto. Ela vai preencher um formulário para se identificar e aí ela já vai entrar no trabalho? Já vai fazer a sua contribuição direto? Exatamente o caminho. Então, você vai entrar lá no link, é democracia. Logicamente, o primeiro requisito é você se identificar. Vai haver uma qualificação dessa pessoa. Então, fulano de tal do Zanzós Pereira, brasileiro, casado, portador do CPF, da identidade, morador, vai ser identificada, transparência. E outra coisa, para que fique registrado nos anais que aquela emenda foi daquela pessoa e foi aprovada, que foi acolhida pelo vereador, que é o autor da matéria. Então, vereador, aí eu queria entender bem como é que vai ficar o trâmite aqui na Câmara. Como se dá o processo hoje? Primeiro, apresentado o projeto pelo vereador, ele tem que ser lido em plenário. Lido em plenário, ele vai para a comissão respectiva. Creio eu que 95 ou mais dos projetos passem pela CCJ, porque dela vai ser analisada a questão constitucional, a questão da redação, se não fere, se já existe lei naquele sentido. Então, ele faz esse filtro. Quando chega na CCJ, o presidente distribui entre os seus membros. Então, ele vai ter um relator. Então, é esse relator que vai ficar consigo por um período, 15, 20 dias, para que ele apresente o seu parecer. Se houver emenda popular, ele tem que abrir vistas para o autor do projeto, saber se incorpora ou não aquela emenda ou aquela sugestão. Depois, volta para a CCJ, é analisado pelos membros da CCJ, e se houver a constitucionalidade, a boa técnica, será encaminhado. Então, se for uma matéria de interesse da CFO, encaminhado para a CFO, votado na CFO, comissão plenária. Então, esse é o tramitar dentro do processo legislativo aqui na Casa de Napoleão, no Aureano. Uma instituição, por exemplo, uma ONG, uma organização não governamental, quiser fazer essa contribuição, pode também? Claro, não há qualquer óbvio. Ela deve participar, um sindicato que acha que deva apresentar naturalmente, desde que seja identificado. Então, o sindicato fulano de tal, pelo seu presidente, então, logicamente, está aberto a toda e qualquer povo, cidadão, mas também entidades que queiram participar. Então, o E-Democracia hoje foi apresentado à imprensa de João Pessoa. Vai ser apresentado também, vai ter alguma ação que possa levar o E-Democracia, por exemplo, para as escolas? Com toda certeza, e principalmente com outra ferramenta que é utilizada pela Câmara, e que, infelizmente, durante esses dois anos não pode ser feita, que é a sessão itinerante, a Câmara itinerante. Então, chegando nos bairros, logicamente, essa grande ferramenta será apresentada. E a sugestão, logicamente, de levar para a escola não tem campo mais fértil. Esse tempo de avaliação dessas emendas ou dessas sugestões de novas matérias na Casa, levadas para os vereadores, isso vai aumentar também o tempo de trabalho das comissões da Casa? Com toda certeza. Porque, imagina, nós estamos abrindo a população, e se houver um fluxo muito grande de emendas, naturalmente, o relator vai ter que analisar uma a uma e aonde ela se encaixa. Então, logicamente, vai demandar um maior tempo para que a matéria esteja madura e seja votada. O que o tempo não vai mudar em nada o valor dessa ferramenta, principalmente para a época que a gente está vivendo. De forma alguma. É uma adagio popular, o apressado come cru. Então, quais são as suas considerações finais, vereador? Eu fico feliz em ter sido um instrumento também de uma ferramenta como essa. Logicamente, nos dá essa oportunidade de trabalhar pela população. Afinal de contas, nós somos eleitos para isso. Mostrar que temos uma remuneração, mas que damos uma contraprestação dessa remuneração à população. Porque há uma visão diferenciada de muita gente que acha que o vereador não faz nada. E o trabalho do vereador não é apenas dentro do plenário. O vereador tem uma tarefa muito significativa nos destinos políticos do município. Ele fiscaliza, ele julga e ele agora está bem mais próximo à população com essa ferramenta. Obrigada, então, pela sua participação no Jornal da Câmara. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto